Fala baseada, beleza com vocês? Começando mais um vídeo aí, infelizmente a gente acabou sendo eliminado aí da Copa do Brasil, muito chateado, decepção total com essa diretoria que não tá se ajudando sem contratação, Barros falou aí também, depois do jogo falou, blá 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 de sempre. Mas queria mostrar aqui outro vídeo pra vocês, de outro ponto. Teve hoje a homenagem pra Gabi, que infelizmente faleceu no jogo anterior, com aquela confusão que todo mundo já sabe, e os pais da Gabi chegaram a pedir ingresso pro Palmeiras. E por incrível que pareça, negados, né mano? E é muito triste isso, né mano? Clube do tamanho do Palmeiras, você não conseguir dois ingressos, uma situação da família que tá vivendo agora, né? A maior tristeza da porra. Bom, vou colocar o vídeo aqui, pra ver o pai e a mãe dela falando, né? Porque a Tupi tinha colocado já antes do jogo sobre isso, né? Mas agora o pai dela e a mãe dela falaram pra Jovem Pan. Vamos ver o vídeo aí deles falando. Vou te perguntar, mas a gente ficou sabendo mais cedo, por uma nota da torcida uniformizada do Palmeiras, sobre os ingressos pro jogo de hoje, se o clube deu algum tipo de apoio, eu queria saber de vocês. Olha, é assim, é um assunto bem delicado de falar, tá? Infelizmente eu tenho que falar que, não o Palmeiras, porque o Palmeiras é muito mais grande do que quem está dirigindo ele. Mas eles podiam, de uma forma ou de outra, não que a gente queira se beneficiar de uma situação dessa. Acho que nem um pai e uma mãe ia querer se beneficiar de uma situação dessa, mas deixaram muito a desejar, tá? Eu fiquei sabendo aí que alguma organizada fez alguns comentários aí e, assim, eu comprei meu ingresso normal, comprei o dela, comprei o do meu filho, eu não consegui comprar, o pessoal que eu conheço da organizada doou o ingresso pra ele, tá? E, assim, eu fiz um pedido, assim, eu tive um pedido de última hora, que até me comoveu, que foi do meu pai. Já eram quase três horas, acho que duas horas da tarde, minha irmã falou, ó, o pai quer ir no jogo. Eu falei, putz, eu não tenho ingresso. Aí eu, através, assim, de um contato que eu estava com o Palmeiras, eu falei, putz, acho que eu vou tentar, né? De repente, eu expliquei a situação, né? Eu falei, ó, meu pai, ele tá muito abalado, ele tá querendo ir, ele nunca veio depois que virou a Arena. Ele tem 83 anos, dificuldade de... pra andar, tudo, né? Seria possível, de repente, colocar ele não no meio da torcida, porque não dá, né? Não tem como. Um lugar, assim, mais reservado, não precisa ser nenhum lugar especial, alguma cadeira ali mais tranquila. E a resposta que eu tive foi um não e não temos condições. Tudo bem, né? Não vou julgar quem falou isso, quem negou, mas eu acho que a diretoria podia ter feito um pouquinho mais. Porque quem ajudou mesmo, de verdade, foi a organizada que ela fazia parte, que custeou 100%, eu digo aqui, 100% de tudo. Eu não tirei um real do meu bolso, eu não vou dar nomes, tá? Quem fez isso, eles sabem, eles sabem quem são, tá? Eu quero agradecer de coração, não vou falar os nomes também de organizadas, pra não ter nenhum conflito, que eu sei que tem os problemas com as organizadas, só que eu quero aqui deixar meu agradecimento à organizada, que ela fazia parte, ao qual eu aconselhei ela a entrar numa... Eu falei, já filha, que você quer torcer mesmo em todos os jogos do Palmeiras, você vai precisar de um apoio. E o apoio que você vai ter é da organizada, que vai cuidar de você. E tanto que ela foi pro Paraguai, ela foi pro Rio, Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, nunca teve nenhum problema, porque ela era super tranquila e na organizada, o trabalho dela era fazer as ações sociais. Era isso. Vitória e Dil, vocês precisam entrar no estádio, né? Já se aproximam da hora do jogo, que Deus possa confortar o coração de vocês nesse momento muito difícil. E os nossos sentimentos. Amém. É, rapaziada, é muito triste, né? O Palmeiras, poxa, não tem... Pô, manda um ingresso, né? Um ingresso lá pro voo da menina, né? Eu não sei, tem coisas aí que tem que ser revistas, né? Por quem comanda o Palmeiras, né? E é isso, né? Fizeram uma homenagem bonita pra Gabi lá no estádio, né? A Doutora cantou. Eu vou editar o vlog, vou soltar. Mesmo com a derrota, né? Mas é isso aí. Deixa seu comentário, o que você acha disso, né? O que você acha da diretoria do Palmeiras. E é isso aí. Grande abraço pra todo mundo. Valeu. Tchau.